Pessoal, vamos compilar agora esse nosso conexão com o Axis para ver se está tudo ok aqui então vamos lá, compilando, compilando, compilando isso aqui, na verdade a gente já viu lá no meu outro curso mas para a gente começar bem do zero depois a gente vai aproveitar igual este código sem problema nenhum beleza, é claro pessoal então aqui, essa conexão, eu já expliquei tudo no outro curso então não vou entrar em maiores detalhes cresce aqui quando não encontrar classe tá certo, então vamos fazer o seguinte aqui se tu tentar rodar isso aqui, qual que vai ser o resultado que é o executar arquivo vamos ver aqui olha só, deu erro na conexão com a fonte de dados nome da fonte de dados não encontrado, tá ok então é o seguinte vejo aqui o nome, é Java Neri então o que eu vou fazer aqui, para a gente poder testar isso para a gente poder testar aqui, isso aqui vamos pegar esse nosso, deixa eu ver aqui onde é que está o RAM Microsoft Office vamos pegar aqui o Axis, vamos gerar rapidinho então uma tabelinha, contendo um banco contendo apenas uma tabela e dois campos e isso a gente vai fazer com todos os bancos de dados também tá ok, vamos criar um novo arquivo então deixa eu ver aqui, banco de dados em branco vamos então salvar lá o nome dele então vai ficar lá dentro de dois pontos barra videoaulas barra java java, 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 java se, dois, deixa eu ver uma coisinha aqui aqui nós estamos no NetBeans, NetBeans 6, Aula Neri vamos criar aqui então uma pastinha chamada banco de dados certo, então aqui a gente vai botar o banco de dados do Axis então aqui vamos botar banco Axis certo, banco do Axis beleza, aqui dentro vamos criar uma tabela vamos criar uma tabela aqui, novo modo design e vamos criar então apenas o que é uma tabela de clientes contendo apenas pessoal o código, cli código certo que vai ser um tipo de dados então número e o cli nome certo pessoal cli nome pronto, tá ok não vamos nos estressar vamos clicar nisso aqui a chave primária vai ser ele certo vamos salvar aqui com o nome de clientes pessoal no meu curso anterior vocês se lembram que a gente fez um monte de coisa aqui a gente fez o formulário completo aqui né de clientes até agora eu apaguei nós vamos pegar o funcionário aqui vejo que a gente fez tudo realmente tudo que tu precisava aprender botar o JTable criar o relatório a gente fez tudo isso aqui foi um trabalhão danado mesmo pra mim ensinar tudo isso aqui pra vocês então eu não vou voltar a fazer tudo isso aqui de novo porque aí vai ser muita redundância então aqui o meu objetivo então é conectar com todos os bancos mostrar novas formas de conexão e de manipulação de banco de dados então o primeiro cliente vai ser o Nery Neitsky que sou eu o segundo cliente vai ser então a Liziane Neitsky que é minha esposa o terceiro vai ser a Julia Ops Julia Neitsky que é a minha filha e Gustavo Neitsky que é meu filho muito bem tá pronto só só pra gente poder realmente testar isso daqui salvar sim então tá ali clientes tá todos eles aqui beleza certo então 100% agora o seguinte eu também preciso como vocês já sabem aqui no painel de controle vamos ver aqui no painel de controle criar a minha fonte ODBC quando eu estiver usando o Access certo então vamos vir aqui no painel de controle e vamos fazer isto então aqui onde é que temos aqui ferramentas administrativas fonte de dados ODBC adicionar aqui você vai pegar então o Microsoft Access onde é que está Microsoft Access Driver onde é que está aqui então vamos dar o nome pra ele que vai ser o mesmo nome desse que a gente deu aqui na nossa biblioteca conexão Access que foi Java Neri então tem que ser o mesmo nome então Java Neri e agora a gente vai selecionar esse banco que a gente acabou de criar aqui que está lá no de videoaulas java.se e daí NetBean 6 aula Neri banco de dados banco de dados Axis pronto tá ok está 100% vamos então agora testar vamos executar olha conectou legal com o Axis já está funcionando perfeitamente então pessoal para que a gente possa até entender e visualizar um pouquinho melhor isso aqui até vou fazer o seguinte já vamos fazer com que apareça esses dados aqui tá porque a gente vai fazer isso também com o Oracle com todos os demais bancos de dados tá certo então para vocês verem não realmente está conectando deu certo não deu tá ok então para a gente usar então mostrar a visualização dos dados mostrar os dados vocês já sabem a gente já criou o result set aqui para isso então eu já expliquei bem isso aqui no outro dividend eu não vou entrar em muitos detalhes agora certo simplesmente eu vou dizer que o result set vai receber o statement o statement que vai então executar uma query e essa query então vai ser para ele me trazer todos os itens select estresco from clientes acho que é clientes vamos ver lá no banco que não lembro mais se é clientes é clientes até aqui vou fazer o seguinte neri access nates porque depois lá nos outros bancos a gente coloca o nome de cada um deles porque a gente cadastra os mesmos itens só muda o nome do banco vocês veem que não que realmente é assim porque senão eu estou falando que está conectando com o banco e como todos é neri nase todos eles nase então de repente tu poderia não não ter certeza mas é do access aqui então agora beleza já executei isso daqui e vejam que aqui está dando um erro variável statement não foi inicializado é que eu estou usando ele aqui e ele não foi utilizado então netbins show de bola e já está me avisando então claro vamos inicializar esse meio variável aqui então ele como é que ele inicia ele pega a conexão certo aqui que nós temos a nossa e manda criar um statement e aqui dentro pessoal para que eu possa navegar então nos registros eu coloco então aqui type scroll sensitive e escol corred e tudo coisa que expliquei lá no meu outro dvd isso aqui eu preciso para efetuar a conexão com o banco de dados então agora é o seguinte deixa eu mostrar esses dados na tela então para isso while enquanto o meu tiver dados no meu result set então eu quero que ele avance para o próximo registro certo então enquanto eu retornar verdadeiro isso aqui eu vou fazer com que ele imprima através do system.out.println eu quero que ele imprima então código do cliente que vai ser tal e vamos da onde ele vai pegar esse dado lá do meu result set certo ponto get que está aqui get int e vai me trazer o cli line código beleza isso aqui entre aspas tá ponto e vírgula aqui muito bem e vamos agora também fazer a mesma coisa com o com o cli nome do cliente então aqui nome do cliente ok tá então pessoal na próxima aula a gente dá continuidade isso aqui vamos compilar para ver se está tudo ok isso aqui vamos lá compilando tudo ok tudo ok tá então pessoal agora na próxima aula a gente vai dar continuidade veja que compilou 100% tá tchau